Fala aí galera, tá a todos? Voltando aqui com o gameplay de Hapstone e vamos continuar aqui fazendo Standish nessa temporada 35 de Ranked E vamos fazer a segunda parte do nosso Handlock, se você não assistiu a primeira parte, assiste a primeira parte Primeiro, ela deve estar linkada no vídeo aqui de alguma forma, se não tiver, dá um pulinho no canal, vê lá nos últimos vídeos ou digita na busca Handlock S35 Coloquei aí na tela, como falei na primeira parte, essa lista é do Thais e eu testei um pouquinho, mas eu continuei com a mesma lista Fiquei até na dúvida se eu tirava uma ira demoníaca pra botar um Hellfire e tal, mas deixei o original Pirate War, Pirate War Temos um Uzi, ok Isso aqui não vai adiantar muito contra o Águia, né? Ira demoníaca, isso é pra matar uns piratinhas e tal Saudações, nada Lá vem Mais treta Quem vem lá Se usa aqui é fraco, né? Mas ao mesmo tempo Balls Não podem duvidar de Balls de Eric Tem da saída demoníaca, vamos ver o que mais Hummm Bom, a gente vai levar a bode toda, só que a gente vai continuar, vai apanhar muitos turnos E ele vai continuar com a arma duas duas lá E vamos ver se a gente vai conseguir curar o suficiente do... né? Lembrando que não tem Renan, no Renan Bom, vou deixar a arma aí Olha o bolinho de chuva Minha de chuva Aqui é o nosso... Ah, ele vai trocar Vamos provocar Nosso mortal coil Ah, esse Uzi, cara, esse Uzi vai ser uma delícia A gente faz por parte, pra magoar menos a pessoa Mas a gente vai tomar cinco, né? Porque eu preferi o mortal coil do que fazer isso Será que... Um pequeno silêncio Um pequeno silêncio Então abre aqui, ó Negócio Vixi Smork time Tão nove de dano Bom, ele tá no top deck Bom, isso vai acontecer, óbvio, né? A dúvida é se eu vou me curar esse turno Não, vou fazer um imperador Chance de morrer? Ele é herói Mas não, não tem Dá treze com duas cartas Dá sete Precisa de algum provocar Só isso Precisa Tipo um Argus Tipo um Argus Ou A protetora Argus ou a protetora Ajuda, tipo, o infinito aqui Isso pode ajudar, mas depois Primeiro a gente tem que sobreviver, né? Tá, como é que a gente vai fazer aqui? Eu vou trocar aqui e trocar os dois menores do herói E aqui na minha mão Eu tenho que baixar isso aqui pra tentar ganhar alguma coisa, né? Mas ao mesmo tempo eu tenho que puxar ele rápido Então eu vou botar isso Dezesseis Dezoito Ainda não tem É que você podia ter se curado, né? Ao invés de fazer isso Fazia dragão e se curado Eu arrisquei aqui, né? Dei aquela arriscadinha Agora é bem jogado mesmo É... Bata aqui Pra... Dá 13 21, não Não mata ele ainda Então, já que não mata ele ainda Vou fazer isso aqui só pro desespero Bater Pior que ele já consegue socar aqui e ficar abaixo Mas vai comprar uma carta só Então, vambora Eu podia até me curar Tipo, trocando esses dois Deixa eu trocar aqui Mas ele vai comprar uma carta só E não tem como dar oito direto na minha cara Mesmo que ele batesse aqui Pra reduzir a... Né? Se eu não fosse Se eu não atacasse Então... Foi uma jogada meio arriscada ali No turno anterior Mas como ele já tinha feito o Leroy Eu tava com seis de vida E tá com a arma Se ele comprar aquela arma Dá cinco de ataque Ele não podia atacar duas vezes Então ele deixaria com um de vida Se ele compra O quatro, três investido Ele teria cinco de dano Então ele não tinha Se ele compra e dá mais quatro de ataque Ele teria cinco de dano Então nenhuma possibilidade Ele me dá uma letal ali Com as cartas normais Se ele comprar aquela... Ou o golpe mortal Não adianta Porque ele não tinha tomado dano ainda Então... Eu fui ali pra curar no outro Botei mais pressão Ainda bem A gente comprou ali O... O provocar Aí como eu falei Se... Não tivesse comprado o provocar Eu ia ter que trocar Aqueles menores Pra ganhar quatro de vida Junto com a cura do... Do clarividente Você ganhava sete de vida Não dava aquela moral Agora... Quanto chama? Parabéns que a gente queria o resto A gente queria ir a demoníaca Matar os totem Enquanto chama é que tá Tem uns bichos Maiorzinhos Por isso que eu fiquei na dúvida Se... Do hellfire Também não era isso que a gente queria Olha o combo do desespero Faz a... Não sei, né? Faz a goreira E bota o provocar Até... Só pra... Meio tentar garantir Que é o goreiro vivo Certo Certo A goreira aqui Você vai levar um barra um Isso só Mas ele já tá com a arma Ao mesmo tempo Não sei se eu posso dar tap Vou dar tap, cara Balls confirmados Vamos lá Vamos ver o que ele vem nesse turno Se ele vai vir forte Ou se... Hum Veio forte Ele mataria o goreiro Veio muito dano Muito dano, hein? A goreira só pra segurar o dano? Opção... Opção 2 Fazer um gigante Fazer um dragão E tomar esse dano todo aí mesmo Vamos lá Tem 7 de dano na board E ele tem rex Ainda bem que ele deu rex primeiro A gente só vai tomar 4 Tá, cadê o... Uh... Isso foi muito bom Muito bom Tentar pegar um turno pra gente Tá, tá 4 caras na mão com a compra sim Ele tá 5 caras no turno dele Eu vou de imperador aqui pra gente Tentar virar o jogo Tentar virar o jogo Que tá difícil, né? Como vocês podem ver 11 de vida Tentar virar o jogo Tentar virar o jogo Bren Vai rolar Com isso E mais o que? Mais um provocar Se eu tivesse 8 humanos Estou bem Você sabe que segredos A gente não vai descobrir Poligo de chuva Olha o poligo de chuva Espunhos prontos Se eu bater aqui Ele troca da mesma forma Olha lá Vai que ele tem Tinho Storm Coisa do tipo Curou 8 aqui no combinho Mateu com a cara E aí? Ficou tudo isso vivo? Ok O Brain está vivo O Brain está vivo Compra ou vende Estou vivo Espiral Posso fazer um Argus Posso fazer um Argus Posso fazer o Dragão Ok Bem jogado Ok né? O Brain ficou vivo A gente ainda comprou Carinha para pegar duas cartas E aumentar as cartas da mão Dragão duplicado Argus em cima Aquela delícia Ainda completamos a quest do Grito de Guerra Ainda completamos a quest do Grito de Guerra Para ficar legal Cadê o nosso Handlock? Bom galera Então se você não é inscrito no canal Se inscreve no canal Para acompanhar os próximos vídeos de Hapstone Deixe seu like Seu comentário Seu favorito Compartilhe aqui com seus amigos Esse vídeo no Facebook Twitter Essas coisas Aqui embaixo na descrição Tem minhas redes sociais Para falar nisso Tem meu Facebook Minha Twitter Minha Instagram E tem também Várias playlists aqui De Hapstone Para se você não conhece Já conhecer o conteúdo aqui do canal Tem a playlist Das aventuras completas Morro na mão Do classe heroico Tem a playlist De um rumo a lenda Que eu fiz Uma das várias vezes Que eu fiquei lendo Tem a playlist Da abertura de pacote Se você gosta De ver a abertura de pacote E tem por exemplo Meu guia de Hapstone Que é meu guia para iniciantes Que eu explico passo a passo Como faz para jogar Para aprender os conceitos básicos Ou então você pode passar Para um amigo Se você já sabe jogar Porque ele aprende E vem jogar com você Acabando aqui o vídeo Dá uma clicadinha Na logo do canal Dá um pulo no canal Vai ver os últimos vídeos Porque você sempre acaba Perdendo um vídeo ou outro Que o YouTube não avisa direito E se rolando para baixo Tem as playlists de Hapstone Você pode ir clicando mais Mais, mais, mais Para ver lá Todo o conteúdo de Hapstone Ou então Rolar mais para baixo Ainda ver os outros jogos Que eu faço no canal E mais para baixo ainda Os jogos antigos Que eu fazia aqui no canal Tá ok? Então é isso galera Falou E até os próximos vídeos Aqui no Theon Games E fui! Galera, estou jogando uma aqui Talvez bota de bônus Em algum vídeo Eu ia gravar O outro deck E eu esqueci de trocar E comecei a partida Aí eu falei Ai caraca Já estava gravando Eu falei Ué, não está batendo nas cartas Ah, você está de Warlock Ah, estou de Warlock Fiz merda É, você fez Então Então a gente aproveita E joga de bônus Em algum dos vídeos Do Handlock Tem 5 Alta entra Não era esperado Esse bônus Bônus surpresa Ah Eric Bônus é surpresa Mas é mais surpresa ainda Esse Eu sempre queria Que pudesse puxar os dois Fico frustrado Não poder puxar os dois E aí o Hunter Ficou bolado Só que eu botei Isso aqui Acho que eu vou Dar um tap Aqui Bonito Valorizar Essa Mestra Aqui Agora ela já está Me curando Todo o dano Que eu tomei Ainda tem Mortal Coil Para a gente Finalizar Alguma treta Certo Cara Eu acho que eu vou Preferir fazer O dragão Do que finalizar Uma treta Aqui Que eu vou Faz Certo que ele pode Bater e se curar Mas a gente tem Mortal Coil Para essas coisas E tal Essa é a ideia E isso aqui Se eu não me engano Não é besta Confirmando Então não é fera Então não tem como Dar mais dois Mais dois Para isso Ali na borde Fez certinho Os dois curados Full Um rato Esse rato Aí Melhor resolver Logo Né Melhor Qual é que você fala Com você Fala Sou muito falador Beleza Temos um dragão 4-1 Que vai tomar Um solto Scania Alguma coisa Temos aqui A cura De novo E tem o Argus Que eu estou Cheio De provocar Né Se esse dragão Ficar vivo Se esse dragão Ficar vivo Orgasmos Múltiplos E aí Será que é A Freezing Trap Cara E eu teria Que bater Com isso aqui Ah tá bom Se eu recuperar O dragão Tá ótimo No problem Dragão Tal Aqui Bolinho De chuva Não Dá um tap Depois E vou botar Isso aqui Só pra Coisa Então já vou Resolver aqui Porque isso aqui É uma fera Né Então Ih Eu tô maluco Eu tô crente Que eu tinha feito Um Argus Tô muito doido Cara Tô nas drogas Eu já percebi Eu já entrei Com o deck Errado Fui gravar O outro Não vou dar spoiler Vou gravar O outro deck E vi Com o deck Errado E agora Eu faço Essa aqui Confundo com Argus Eu tô totalmente Na droga Cara Você tá louco Na droga Eu tô louco Na droga Cara Foi o imperador Dessa vez Mudar a coisa toda Só que nem posso dizer Que não tô Né Porque até Cheio dos Remédio Né Até quando fui fazer Os exames Tem lá Usou Várias drogas Tem lá Motivo Motivo Que eu tô fazendo Cardio Várias drogas Ok Vamos Comprar Esse não Compo Mas esse aqui Compo Certo Sete Manos Acho que eu não morro Então faz o dragão É isso Você era o defeito Primeiro Mas eu não sabia Cara Não sabia Que eu ia Fazer o dragão Depende Que eu comprasse Onde ele ficou Com uns defesa A menos Mas eu fiquei Sabia Que eu Comprei Tá Trocou os dois E foi Face Face Né D3 Face Certo O que que será Que é aquela Trap O que será Que ela Trap Nada aconteceu Nada aconteceu É um explosivo Deve ser um explosivo A gente não tem Reno aqui Né Então a gente tem O limite De conta A gente consegue Curar Eu já gastei A maior parte Da escura Do deck A maior parte Mas tem essa Vamos ver aqui Caraca Que segredo É esse Eu já fiz Poder heróico Cara Eu não posso Para dar Eu não fiz Poder heróico Depois De coisa Então Metei um Rag aqui Para dar Um Coro No carro Ah Eu não tinha Baixado mais Ninguém Depois que fez Segredo Segredo É novo Aquele Que dá mais Dois Mais dois Um lacario Na mão Ou ele não tinha Na mão Ele não ativava Pode ser isso Alguém Quer me matar Galera Estão querendo Me matar Como é Que a gente Faz Bom Aqui não Que o comand Senão Ele ia morrer Certo Eu não vou Poder fazer Isso Por motivos Óbvios Então A gente Vai botar Esse Rag É no rag Para garantir Que o cara Não passe A gente Se cura Aqui Um cadinho Bate Podia até Ter feito Outro Vamos segurar Auto-Provocar Por via Das dúvidas Rag Quer Sangue Isso aqui É uma fera Aqui o comando Eu capoto Estou soltando Estou soltando Os cachorros Outros bolinhos Meu escudo Dos arcos Após Só trocar Aqui Ah Eric Esse for Uma freeze Boa pergunta Corrupção Corrupção Acho que eu não vou inventar Não Cara Já fiz M demais Já fiz M demais Ficou P da vida Beleza Então ficou aí Um bônus Do Eric Loucão Não só em qual Está entrando A parte 1 A parte 2 Vocês estão sabendo Então valeu galera Falou Fui